Olá profissional, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Aqui nós vamos falar sobre a diferença do Nano Slim em comparação com as outras técnicas e eu selecionei aqui as principais do mercado para nós fazermos as comparações, ok? Além de mostrar cada uma para vocês em vídeo, acabamentos, eu quero aqui falar com você sobre a abordagem do cliente porque é importante você saber sobre essas diferenças. O cliente geralmente ele chega depois de muito pesquisar nas redes sociais geralmente, ele pesquisa também no YouTube as técnicas e ele já consegue ter acesso aí a diferentes bases, a diferentes profissionais, diferentes formas de serem trabalhadas o cabelo e o mega hair. Ele já tem bastante informação, bastante bagagem, além de às vezes vir com muitos traumas para que nós profissionais possamos resolver, ou seja, curar essas dores que eles sentem no uso do mega hair. Vou listar para vocês as principais técnicas do mercado, tá? O nozinho italiano, a cápsula de queratina, que agora, como ela foi e voltou, ela voltou com nomes diferentes, micro cápsula de queratina e nano cápsula de queratina. Porém, é o mesmo material, apenas o que muda é a técnica, a forma de fazer e geralmente também o layout do profissional. Temos também as técnicas adesivas, que são várias, tá? As micropeles, as nanotapes, micropeles invisibles, nós temos várias formas de fazer o mega hair adesivado, vamos falar assim, tá? Temos também o tic tac, os megas entrelaçados, que é bom que vocês conheçam, que vocês saibam, e o ponto americano. Então, quero falar basicamente sobre essas técnicas em comparação com o nano slim. Os pontos principais, que é importante que você saiba do nano slim. Ele não é costurado na cabeça, quando a cliente te procura, falando, ah, essa técnica, ela é costurada? Não, ela não é costurada, tá? Ela é, sim, entrelaçada com o próprio cabelo da cliente, mas de forma inteligente a não forçar os bulbos capilares. Por isso, o nano slim, ele tem dois mecanismos de contenção dos fios pra estruturar essa tela melhor, pra que ela tenha uma melhor durabilidade, e pra que a gente consiga fazer uma confecção das telas de forma mais inteligente e duradouras. E temos também, no momento da colocação e na confecção das telas, o implante de uma barreira elástica. Essa barreira vai funcionar como uma absorção dos impactos do dia a dia pelo uso do mega ré. Seja a tração do bulbo por pentear o cabelo, escovar o cabelo, desembarassar o cabelo, tá? Penteados, rabo de cavalo, academia, treino, o uso do mega ré, ele acaba causando essa tração, mesmo que não percebida, mesmo que não de maneira muito forte, de maneira muito evidente, nós temos sim um desgaste do cabelo natural da cliente, ao qual o nano slim veio sanar completamente com a implantação desta barreira elástica. Então, são argumentos importantes que você, profissional, tem que saber ao falar com a sua cliente sobre o ponto nano slim. É importantíssimo que você saiba as diferenças das técnicas para argumentar e também para mostrar para o seu cliente os benefícios do nano slim. Quando ela, assim, escolher. Então, eu vou mostrar para vocês, em alguns exemplos, cada uma das técnicas que eu selecionei para comparar aqui com vocês. Este é o nó italiano. Geralmente, ele é colocado em quase toda a cabeça da cliente. São feitas várias divisões. E ele é colocado um punhadinho de cabelo, ou pré-preparado com cola de queratina, ou cola de silicone, ou como esta profissional está fazendo, que é colocando o tufinho de cabelo direto na cabeça da cliente, e amarrando com um pedacinho de lastex. É uma técnica que força muito os bulbos capilares, arranca muitos cabelos da cliente, e costuma ter alguns inconvenientes, como, por exemplo, o cabelo ficar o tempo todo, quase todo, molhado nessa região do lastex, acumular resíduos de xampus, de cremes, e basicamente usa-se quase que 100% do cabelo natural da cliente para prender o cabelo do mega hair. A queratina tinha andado sumida, mas agora ela voltou com força total. Aí você tem os materiais de preparação, como a termocola, a pinça e as colas, que não existem só em bastõezinhos assim, mas também granuladas e em fita. E todos esses dois equipamentos, eles são para derreter este polímero de queratina, que depois que ele seca, ele fica mais durinho, e você pode preparar a cola, como nós chamamos o polímero, do tamanho que você quiser. E surgiram agora os micro cápsulas de queratina e nano cápsulas de queratina. Tudo depende da forma de preparação. Alguns profissionais usam todo o cabelo para prender esses polímeros, e outros profissionais preferem dividir e fazer uma técnica em transparência, que é deixar uma camada sem o polímero e na outra camada você cola o polímero bem fininho. Aí seria o acabamento nano. Então, a queratina tem diversas formas de trabalhar, porque depende do profissional. Nessa última foto, você vê que o trabalho está bem mais grosseiro. Existe também a técnica de microlink, que é uma variação da queratina, mais saudável um pouco, mas aparece mais. E eu não falei no início da aula. Nós vamos basicamente precisar de uma agulha, do entrelace, e um microlink à sua escolha. Existem dois tamanhos diferentes, e também um microlink que tem essa borrachinha no meio, que protege mais o atrito com o cabelo. Conforme essa profissional mostra no vídeo, ela mostra esse microlink que tem a borrachinha, e o microlink sem. Geralmente, ele tem uma rosquinha que prende melhor no fio de cabelo. E é isso que ela está utilizando aí no caso, nesse vídeo. Dá pra você utilizar aí, mais ou menos, basicamente as divisões que você utilizaria pra queratina. E aí, você precisa entrelaçar o microlink passando a mecha de cabelo, que vai prender a mecha de mega ré. E essa mecha de mega ré, ela já deve previamente estar preparada. Alguns profissionais utilizam o próprio polímero de queratina, pra deixar essa mechinha que vai ser encaixada aí, pronta. E outros profissionais utilizam aquela cola quente, aquela cola de silicone, pra preparar a mechinha que vai entrar aí dentro do microlink. Então, elas precisam ser bem fininhas, porque elas precisam caber aí dentro do microlink, né? Mas a desvantagem dessa técnica é que ela escorrega muito. Porque esse preparo que é feito com as colas, né? Seja a cola quente, seja o polímero, ele vai sofrendo um desgaste. E essas pecinhas, elas podem dar uma leve afrouxadinha, tá? E existem várias cores dela também. Tem profissionais que, às vezes, utilizam essa técnica pra fazer mechas inteligentes nas clientes. Mas ela é um pouquinho superior à queratina no quesito tração ao cabelo. O ponto americano, sem dúvida, é a técnica que mais se assemelha ao nano slim. Mas o que me incomoda bastante nela é o uso desses nós italianos, fazendo esta base para costura com o lastex. Muitas pessoas, inclusive, podem ter alergia ao lastex. Além do que, conforme vocês veem aí, com o vídeo do profissional fazendo essa base, é usado o lastex em uma quantidade pequena de cabelo. Esse cabelo é agrupado, fica bem justinho, bem firme. E essa basezinha, na minha opinião, ela fica muito em pé. Então, essa tração aí, que faz ao bulbo capilar, permanece por pelo menos uma semana, tá? Puxando bastante. E logo depois, com uma agulha especial ou não, é costurado as telinhas dupla ou tripla, ou uma apenas, nessa base. Então, literalmente, o ponto americano, as telas são costuradas, tá? Geralmente, usa-se uma linha também especial, uma 020. E ali, você, literalmente, costura as telas ou o cabelo tecido, sem nenhum tipo de acabamento, nessas bases. Então, um dos pontos que eu não gosto, é a própria base que é feita. Porque, com o uso no cotidiano, no dia a dia da cliente, acaba puxando e acaba ocasionando tração. Eu mesma mostrei no meu Instagram, uma cliente que eu recebi com 3 meses de manutenção de um ponto americano. E mostrei bastante pra vocês. Aí, vocês podem ver como danifica o cabelo natural. Todos esses pontinhos brancos e esse emaranhado, são os bulbos capilares, são cabelos que se soltaram. Então, a técnica não me agrada nesse quesito. E foi um dos motivos de eu ter realmente criado o Nano Slim. Porque a ideia é bacana, mas arrebenta muito o cabelo. E, geralmente, eu desfaço esses nós, o emaranhado, com agulha. E olha a quantidade de cabelo da cliente que caiu. As técnicas adesivas são as mais diferenciadas. Sendo em fornecidas pela indústria, produzidas por maquinário, quanto telas inteiriças, injetadas, nanotapes. A variedade é muito grande e extensa de acabamento. E algumas dessas que eu estou mostrando no início, elas são feitas por maquinário específico. Existem também as micro peles feitas com silicone em gel, que é uma cola, que consegue agrupar o cabelo e deixar ela nessa fitinha. Onde também é feito um sanduíche com o cabelo da cliente. Eu não gosto muito desse acabamento brilhante. E, em alguns casos, os profissionais costumam até injetar também, ou costurar um cabelo tecido para dar um acabamento. E, geralmente, esse acabamento também, eu acho que mela muito. Eu não gosto muito. E, geralmente, é usada a fita lace front, tanto a azul, quanto a green, tanto a blue, quanto a verde, para fazer aí a colocação das micro peles adesivas. E agora, a gente tem aí a micro pele invisible, que ela é totalmente costurada em um silicone. Ela é feita toda com base na costura. Para remover, geralmente, é necessário uma solução específica para desfazer a cola do adesivo, conseguir penetrar. E você vê aí que, para retirar, ela é super tranquila, apesar de que tem que ter uma certa perspicácia, um certo jeito, né? Para não danificar o cabelo. Mas sai facilmente. Como ela é feita um sanduíche, geralmente, ela fica um pouquinho mais grossa, porque você precisa de duas partes, né? A parte inferior, onde você vai colar uma porçãozinha pequena, bem fina de cabelo. E depois, você vai vir com outra tela em cima dela. Então, a micro pele adesiva, ela é bastante interessante. Ela dá um acabamento mais natural. Mas, algumas clientes podem sentir ela mais grosseira. Algumas clientes podem ter problemas de raízes oleosas e essas micro peles descolando. Ela é um pouco mais grossa. E algumas pessoas podem apresentar sensibilidade. Mas, dentre todas essas telas de adesivo, né? Que usa o mecanismo adesivo, eu ainda prefiro essa micro pele invisible, porque ela fica muito mais natural e disfarçada. E chegou a hora dele. Nano Slim. Coisa mais linda. Dá para fazer todos os tipos de cabelo, até os mais sensíveis, finos e delicados. É um trabalho muito delicado. São nano pontos, ou seja, pontos invisíveis, que fazem um acabamento impecável. Porque a cliente merece um acabamento impecável, gente. Nano Slim. O acabamento realmente é conforto, durabilidade e, principalmente, principalmente, a questão do conforto para cliente. O acabamento, como vocês podem ver, gente, é realmente fantástico, porque a cliente fica simplesmente livre, né? Ela realmente não precisa ficar se preocupando em estar aparecendo, em, às vezes, não conseguir colocar cabelo em certas partes da cabeça, onde é mais difícil, como o alto da cabeça, a frente. E com, às vezes, um material como uma fita adesiva que fica difícil, inflexível. E, realmente, Nano Slim. Trazer para vocês aí uma versatilidade muito grande. Sem contar que você vai conseguir camuflar muito mais os pontinhos no cabelo, não vai aparecer, não vai tracionar. Para isso, você vai precisar trabalhar com uma mão muito leve e, simplesmente, amar e ter a certeza de que a sua cliente também estará super satisfeita com a técnica. A técnica consiste em, basicamente, tecer o cabelo e colocar uma barreira de elasticidade para absorver os impactos do dia a dia. Isso vai fazer com que a sua cliente fique muito mais segura e confortável, sabendo que os fios dela não estarão sendo puxados da cabeça dela. Um acabamento muito mais fino, nada grosseiro, super delicado e natural. Ao toque, inclusive. O feedback das clientes é muito positivo. Quando as pessoas olham esse acabamento, se a pessoa olhar por dentro do cabelo, é muito, muito perfeito. As pessoas ficam, realmente, maravilhadas quando elas têm esse contato físico com o Nano Slim. E eu espero que vocês realmente aproveitem muito o conteúdo porque chegou a hora de começarmos essa jornada a aprender essa maravilha de técnica que eu trago aqui para vocês. Então, fica um pouquinho com o acabamento do Nano Slim no restante da nossa aula, do nosso vídeo-aula. Tchau. 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 E eu tenho certeza que isso se repetirá com você também. Então, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.